Olha a saída errada, o leiro René acabou atingindo a um jogador do Ituano, o árbitro está parando, marcando o pênalti E acaba dando o cartão Vai pra bola o Anderson Ataíde, autoriza o árbitro, com paradinha, bateu é gol Gol Vamos lá, tem outra falta o Ituano, Luiz Eduardo, levantou no meio, direto Gol O Ituano insiste nas bolas alçadas pra grande área e o toque Gol Mário Marcel, é contra golpe, pode ser o quarto gol, lindo lance O goleiro foi pra bola, defendeu, tocou, é gol É o quarto gol da equipe de Ituano, 4-0 para o Mirasol